Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você tá voltando, muito obrigada, este é um vídeo super especial, claro né gente, feliz dia das mulheres, afinal de contas, acho que 80 ou 70% aqui do canal, se eu não me engano, são de mulheres, então assim, não podia passar batido de jeito nenhum, eu tô gravando aqui de noite, eu vou gravar e já vou postar, porque foi uma correria esse fim de semana, graças às chamas gêmeas, então assim, eu trabalhei pra caramba, não consegui folgar e eu estou bem cansada, achei que não ia conseguir gravar esse vídeo hoje inclusive, mas gente, é mamãe Oxum e energia cigana na área, vocês acham? No dia das mulheres você não ia ter vídeo? que vocês me conhecem, né, vocês me conhecem, então não tinha como, tá? Então aqui eu vou tirar três energias com o tarot das curandeiras, essa luz né gente, uma coisa louca, então assim, eu espero que o áudio esteja bom, ai meu Deus, eu tô tensa com esse áudio, mas eu espero que fique bom, eu tô falando bem alto aqui, o meu colega que vive do apartamento que lute, muitas vezes gente, eu tava gravando assim, falando um pouco mais baixo mesmo, por causa do meu colega aqui, mas eu inclusive coloquei a câmera mais próxima, não sei se vocês estão percebendo que a minha câmera já capta o áudio, entendeu? Então desculpa por aqueles vídeos, eu tirei inclusive dois vídeos, eu postei de novo, tentei dar uma melhorada no áudio, eu espero que saia tudo bem, tá? Vamos lá, então aqui eu vou tirar três energias com o tarot das curandeiras, tá? Que é a minha energia de ancestralidade materna super, das ervas das curandeiras, minha mãe, minha avó, minha bisavó que dominavam as plantas assim, então é uma energia muito minha, muito da minha feminilidade, tá? E aqui você tem duas opções, é claro, mamãe Oxum, olha já tá aqui até na carta da magia, coisa maravilhosa, vou botar aqui essa carta é do poder, do poder, tá? Então aqui mamãe Oxum com, aqui não dá pra, deixa eu ver se melhora, se eu colocar assim, pedrinha rosa, o quartzo rosa, tá? Ou a energia, a minha outra energia super feminina, da minha egrégora cigana, minha mentora maravilhosa, Oxa, aqui é a carta da... Olha gente, que coisa que caiu aqui, a carta da árvore, que é bem a carta da ancestralidade, né? Que é a minha ancestralidade paterna, que tem esse jeitão cigano, né? E aqui é a carta da lua, a carta não, uma pessoa doida, pedra da lua, tá? Também uma energia super feminina, então você escolhe mamãe Oxum com quartzo rosa ou baralho de Santa Saracali, baralho cigano com pedrinha da lua, tá bom? Escolham aí e o que que vem aqui, né? Vamos falar muito aqui do nosso sagrado feminino hoje no dia das mulheres, então assim, é a nossa energia do receber, É a nossa energia de se abrir pra receber todas as bênçãos do universo, né? Então hoje é o dia de celebrar o feminino, de celebrar a mulher, de celebrar essa força que nós somos, né? Essa... Chega a dar até medo, né? Um ser que sangra cinco dias e não morre, então não é? A mulher tem essa força, eu sempre falo Gente, mulher... Vocês têm noção que a gente coloca uma criança pra fora, assim? E desculpa os homens que estão ouvindo, mas a maioria pega uma gripe e não sai da cama Vocês já pararam pra... Sabe assim? Tem um stand-up do Afonso Padilha, não sei se vocês gostam desse comediante, que ele fala das mulheres E que eu morro de rir, ele fala que ele não sabe como é que mulher consegue viver menstruada, que mulher faz exercício, que mulher vai pra academia, que mulher trabalha como se nada tivesse acontecido Então assim, tirando essa força física, a gente faz tudo isso com classe, com garra, é uma força e uma emoção e uma delicadeza E vocês entendem, assim, o estrondo, o poder da natureza que nós somos? Você que é mulher que tá me assistindo aqui agora, se olhou no espelho hoje e falou assim Gata, você... Não vou falar porque não pode, mas vocês entenderam Você é maravilhosa, você é divina Todas nós somos divinas, todos nós... e divinos, né? Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós Mas hoje é o dia de celebrar a mulher que você é E se você é homem e tá assistindo De celebrar as mulheres da sua vida E se lembrar que foi uma mulher que trouxe você a esse mundo, né? Que foi aí, lógico, que precisa do masculino e do feminino, sim Mas foi uma mulher e foi através do corpo de uma mulher que você está aqui Então assim, vamos valorizar esse poder, né? Dessa digaia, da mãe terra, da grande mãe Vamos aproveitar hoje e fazer uma reflexão sobre o poder da mulher Você que tá aí achando que... Acordei hoje achando que minha vida não tá valendo a pena Acordei hoje achando que nada faz sentido Que nada do que eu tenho feito até hoje não fez diferença Que eu não faço diferença na vida de ninguém Se você é homem, que você não faz ou não fez diferença na vida daquela mulher Vamos pegar esse... esse poder Se você é mulher ou se você é homem Que tá se sentindo mal Ou que tá se sentindo abandonado, rejeitado Por causa de uma mulher Vamos pegar esse poder feminino Que fala muito do cuidar, do nutrir Essa força da mulher de nutrição Essa força da mulher de trazer a vida E vamos trazer a vida de volta pra dentro de cada um de nós Hoje é dia de se você não tá se sentindo esse mulherão todo De você se colocar pra dentro De você se gestar de novo De você se nutrir de novo Tá? De você se acolher Como a sua mãe biológica te acolheu por nove meses Mesmo que você nunca tenha conhecido É dia de agradecer Essa mulher que assim O único contrato que ela tinha com você Talvez fosse esse Fosse o de te receber E já é Muita coisa Tá? Então todas as vezes que você Talvez esteja aí pensando Muitas pessoas que passam por essa situação De não conhecer a mãe biológica Ou por qualquer tipo De situação como essa Todos nós viemos com contratos Uns longos, outros curtos Mas um contrato de uma mãe biológica E um filho Sempre é uma doação muito grande Mesmo que aquele contrato se encerre Fisicamente ali no nascimento Tem uma história muito longa por trás Que deve ser respeitada Do por que essa mãe Ter sido a via Ter sido aí A junção Do espiritual pro físico pra você Então hoje é dia de respeitar Hoje é dia de honrar A mulher que você é E todas as mulheres Que nós temos Dentro de nós E fora de nós Tá bom? Então feliz dia das mulheres Em todos os sentidos E de todas as formas Pra cada um de vocês Tá bom? E vamos ver lá O que que a gente tá precisando aqui Nutrir no nosso feminino O que que a gente tá precisando limpar O que que a gente carrega No nosso sagrado feminino Que pode estar aí Prejudicando algumas áreas Da nossa vida Vamos lá? Então pra quem escolheu Mamãe Oxum Pedrinha Quartzo Rosa Opção de número 1 Amo Quando a espiritualidade Me usa E me abusa Pra canalizar mensagens Como essa Porque Depois eu escuto Porque eu também Precisava ouvir E vocês sabem Que eu não lembro Aliás Quando for uma mensagem Assim Que vocês acham Que vale a pena Deixa nos comentários Márcia, não esquece de assistir esse vídeo Porque eu não consigo assistir Todos os vídeos que eu gravo Assim, né Eu não assisto todos eles Principalmente, por exemplo Quando eu gravo muitos em seguida Eu vou gravando E vou subindo E às vezes eu até sinto Que tem uma mensagem lá pra mim Mas eu não lembro Então, assim Quando vocês acharem Assim Gostaram muito da mensagem Vocês acham que tem a minha cara Deixa nos comentários Pra eu assistir, tá Porque Porque daí eu assisto depois Nossa Nossa senhora Os enamorados Deixa eu colocar bem pertinho Pra aparecer Esse tarô, gente Ele é maravilhoso Ele é Tem aqui na descrição do vídeo, tá Todos os tarôs que eu uso Porque várias pessoas Começaram a perguntar Desse tarô aqui Principalmente por causa Das leituras de aprofundamento Que eu sempre uso, né Aqui é o 3 de paus E aqui É Pagem de copas Que temos aqui No fundo do maço O louco Adoro Dandelion Dandelion é o dente de leão Aquela florzinha amarelinha Sabe? Cada Cada arcano É uma erva Ou Uma planta Maravilhoso E agora vamos ver O que mamãe O chum tem Para nos falar Aqui E Eu vou abrir Também a cartomancia Vou abrir a cartomancia Cartomancia é uma energia Muito cigana Muito de pombagira, né E eu gosto muito Da Ainda não conheço A pombagira Que me acompanha Mas me falaram Que ela está prestes A se apresentar De uns meses Para cá Eu tenho gostado Muito Não sei se vocês perceberam Mas eu sempre coloco A cartomancia É o baralho comum Tá, gente É usar E o baralho Ou seja Se vocês me convidarem Para chamar um truco Corre o risco De eu começar A ler o mascar Que eu gosto muito Então aqui Vamos lá Ah, gente Eu quero aproveitar Eu espero, né Eu devia ter dado Esse recado no início Antes de começar Eu quero dar um recado Mandar um beijo Para o pessoal de Portugal Tá bom E assim Eu recebo muitas mensagens Maravilhosas Então assim Eu tenho É Recebido assim Muito carinho Do pessoal de Portugal Então eu queria Retribuir Beijo para Portugal Vocês são Muito giro Ah, é assim que falam, né Beijos Como é que Eu adoro uma coisa Que vocês falam Que é A forma como vocês Usam a palavra Imenso Acho muito fofo Então assim Um beijo Para esse povo Lindo e muito giro De Portugal Tá bom E Se calhar Se calhar Também é uma coisa Bem de Portugal Eu vou para Portugal Em Abril ou maio Então Se calhar Eu aviso vocês aqui E a gente Marca de tomar Um café Não sei se Lisboa Porto Onde tem Uma grande Concentração Do pessoal Tá bom Vamos ver Se calhar Isso acontece É gente Aqui Nossa senhora Tem muito Uma energia Ai Jesus Ai gente Não para de cair Você manda A pessoa Olha Tudo se jogando Aqui Meu Deus Calma A carta Carta da mulher Inclusive E a inveja Então o que Que tem aqui Carta do pente Carta da água doce Carta do amor A lágrima A cachoeira A flecha Carta da mulher Da maternidade E da inveja E As pedras No fundo do maço O que que eu vejo aqui Eu vejo que Para muitas pessoas A questão aqui Do sagrado Feminino É Para uma grande maioria Que mulheres mesmo Saiu aqui A energia Da mulher Mas eu vejo Uma grande questão aqui De você Estar com O emocional Muito abalado Então eu vejo que aqui Você tem Pode ter sido Uma questão Amorosa Que deixou com seu Que te deixou marcas Muito profundas Sabe assim E te deixou com Uma resistência Um medo De oferecer Amor Sabe assim Idálica A carta Aqui né Então Eu vejo que Aqui assim Muita mágoa Muitas feridas Do passado E que te traz Assim Muito medo De ter um novo amor Sabe Inclusive Eu vejo Pessoas aqui Que faz tempo Que estão Sozinhas Tá E eu vejo Que muitas pessoas Aqui Se prendem Numa ideia De que O último Já pulou Aqui uma Rainha de espadas Aqui quis pular Que é muito isso De não dar oportunidade Para ninguém chegar perto Sabe De ter assim Muita resistência Com ofertas De amor Que é essa questão Aqui E ter muito medo Também De oferecer amor Tá Então eu vejo Que Pessoas que já foram Muito magoadas Pessoas que já foram Traídas Mas eu vejo Mas eu vejo vocês Muito presas Numa ideia Também De que Alguém fez Alguma coisa Para terminar O seu último Relacionamento Que alguém fez Algum tipo De Que assim Acabou Por causa De inveja A gente Estava super bem E Só Acabou Por causa De inveja Sabe Assim Tipo Como Querendo Assim Como que eu posso dizer Não querendo Admitir Que a outra Pessoa Não estava Certa É como Se assim Sabe Não Tinha tudo Para dar certo Mas por causa Da inveja Então vejo Muitas pessoas Focadas nisso Aqui a carta Da maternidade Com a inveja Como se você Tivesse assim Nutrindo Essa ideia Dentro de você Inveja Existe? Existe Amarração Magia Existe? Existe Mas O que que acontece? Quando nós falamos De inveja De trabalhos De todos os tipos Quanto mais A gente Nutre Isso Quanto mais A gente Coloca O foco Nisso É que a carta Da flecha Vem me falando Muito isso Tá? A carta Da flecha Com a carta Das lágrimas Aqui Quanto mais Você coloca O seu foco Nisso No externo Tudo que está externo Tudo que deu errado Foi por causa Do externo Foi magia Foi inveja Foi isso Foi aquilo Comigo Não tem nada De errado Com a pessoa Não tinha nada De errado A gente estava Super bem Aí a inveja Acabou com tudo Isso não existe Primeiro que assim A energia negativa Ela se Conecta A energia Ela sempre assim Só se conecta Onde ela tem abertura Para se conectar Então a energia É muito uma coisa De um plug Se você vibra Negativa Você já está Naquela vibração A energia Que é negativa Cola em você Fácil Se você está Vibrando super alto A energia negativa Não te pega Tá? Ah, mas pode ser Tipo, tem Manipulação energética Tem Trabalhos e tudo Tem Mas até assim O O impacto Não é o mesmo Sabe? E é muito aquela coisa Do tipo assim Com quem você anda Quem são suas companhias Físicas e espirituais Que tipo de Que tipo de companhia Você atrai As que te protegem Ou as que te trazem Mais pra baixo Então o quão ligado Você está A sua espiritualidade Pra pedir a proteção Que você precisa Pro seu dia a dia Antes de dormir Como é que estão Suas orações Como é que está Sua ligação Com seu anjo da guarda Com seu mentor Porque quando a gente Se sente ali Protegido Quando a gente Está realmente Conectado Com a nossa espiritualidade A gente coloca ali Os nossos guardiões Na frente A gente coloca Os nossos anjos Na frente E a gente vai Sem medo Tá? Então aqui Eu vejo assim Você tem sim Uma vontade Muito grande De amar Mas você ficou Com medo Muito grande Tá? De amor E assim Ao mesmo tempo Que você quer Você não quer Mas aqui Eles vêm falar Que assim As pedras Os maiores obstáculos Quem está colocando É você mesmo Eles pedem aqui Essa coisa De você curar O seu sagrado feminino De você Perdoar Aqui tem muita questão Do perdão E de você fazer Uma cura Na questão Do merecimento De você Tirar o foco Da dor E colocar o foco No amor De você tirar o foco Da dúvida E colocar o foco Na certeza De que você Merece o amor Sabe? Sem se preocupar Se vai ter inveja Sem se preocupar É muito isso aqui Sabe? Assim Foca no que tem De positivo Deixa no passado O que é Do passado Aqui precisa ter Muito uma cura De perdão De coisas Que já Aconteceram Só perdoa Não é ficar Apontando Culpados Não é Aqui é você Se voltar Para a sua essência A carta da cachoeira Fala muito disso E é a carta Regente do seu jogo Aqui A cura do feminino No sentido Assim Do amor Próprio Sabe? Assim A carta dos pentes Pede para você Organizar as suas ideias O que você quer Realmente O que você espera Do amor Aquele amor Que você espera Viver Primeiro Você Acender Dentro de você Aqui abre Com nove de ouros A carta Valencia Nove de ouros Seis de paus E seis de copas Então aqui Eu vejo Nove de ouros Com seis de paus É aquela coisa assim Você vai ter a vitória Quando você focar Em você Em primeiro lugar Nove de ouros É primeiro você Sozinho Realizado Colhendo Aí tudo que você tem Para colher Mas primeiro sozinho Para depois colher Com alguém Mas aqui Tem muita incerteza Inclusive Do que você quer Tem hora que você Acha que você quer Mas aí tem hora Que você O seis de copas Fala de uma saudade Fala talvez Até a sua energia É muito isso aqui Presa no passado Tem cinco de copas Depois tem que Vou falar na sequência Oito de copas Sete de ouros Quatro de espadas Cinco de copas As de paus E rainha de paus Gente Olha isso Tipo Aqui um as de paus Com uma rainha de paus E você Num cinco de copas Tipo assim Tem um início Novo Maravilhoso Que a espiritualidade Quer te mandar Assim que você Se empoderar Assim que você Se colocar aqui Na energia Da rainha de paus Você tem esse início Esse as de paus Na sua vida Mas O que que acontece Você tá presa Num cinco de copas Preso Tá Então aqui Você precisa Curar Você precisa Aqui é o perdão E não é só o perdão Assim Tipo É o perdão do todo É o perdoar A situação É o perdoar Todas as pessoas Envolvidas E o se perdoar Também Porque quando Essa coisa De achar Que a gente Não merece O melhor Ah eu quero um amor Mas eu não sei Se eu quero um amor Ah mas eu acho Que eu não mereço Ah mas Amor não é pra mim Não Eu já desisti Do amor Eu tô pegando Muitas pessoas Assim Sabe E eu vejo Que você já tá Nesse processo Faz tempo Como eu falei Aqui saiu Um set de ouros No meio Aqui do jogo Do lado De um quatro De espadas Tá Então eu vejo Que você já tá Nesse processo Assim Sozinha Há muito tempo E no fundo Do máximo Um set de copas O que você Não tá conseguindo Enxergar É que assim Como é que o universo Vai te dar O que você quer Se nem você Sabe o que você quer Você Tipo Não perdoa O que aconteceu Com o ex Mas você ainda Tá preso Na energia do ex Que é o seis de copas Você Acha que Tudo que deu errado Foi por causa De inveja Você não consegue Assim Tipo Aqui o oito de copas Fala pra você Dar as costas Pra tudo Que não faz parte Mas Tudo que não vai Te agregar Sabe assim E plantar Novas sementes O set de ouros Fala disso Do plantio Das novas sementes Plante coisas novas Deixa no passado Que é do passado Tem muita uma energia Aqui Disso Do não merecimento Sabe De curar esse não merecimento E do perdão Se você não Abrir espaço Pro novo Sabe Como é que o universo Vai te dar Sabe É você Essa energia do feminino É a energia do estar aberto A receber Mas como é que o universo Vai te dar Tudo que você merece Se você Tá super preso A energia do passado E se você Acha que você Não merece tudo De melhor que existe Tá As de paus Com rainha de paus É isso aqui Que o universo Tem pra te dar Um início Maravilhoso O elemento Fogo Que é o naipe de paus É isso É a espiritualidade Agindo Mas você tem que se colocar Na posição de rainha de paus Pra ele te mandar Um as de paus Você tem que ser A rainha Do elemento Fogo Você tem que ser A rainha de paus Né Pra você ter essa colheita O nove de ouros Esse seis de paus Aqui Pode inclusive Falar de pessoas Que estão voltando Do passado Porque o seis de copas Sempre remete muito A pessoas do passado Aqui Tá Então só que As pessoas Só entram Ou só voltam Pra vida da gente Quando a gente emana O amor verdadeiro Quando a gente emana Aquele amor Em primeiro lugar Por nós mesmos E aí a gente Se coloca Numa posição De brilho De rainha de paus Empoderada E aí sim As pessoas querem Ficar perto da gente E não Na energia Dos cinco de ouro De copas Da lamentação E não na dúvida Você quer Então você se coloque Na É Não é na situação Na posição Sabe assim Na postura De quem realmente Merece tudo isso Olha o puxão De orelha Da mamãe Oxum Vocês estão entendendo Aqui né Misericórdia Eu vou tirar aqui Duas cartinhas Do romance Angels Só porque Aqui a situação Saiu muito Voltada pro amor Pra ver aqui né Qual é o Um conselhinho Porque olha Aqui assim Tira da ideia De que assim Ah não Mas tinha tudo Pra dar certo Isso aqui Foi só inveja Não Se É Se Se a inveja Tipo assim Só acabou de destruir O que já não tava bom Sabe assim Tipo A energia já tava negativa Por muitas coisas E por isso A inveja Teve a inveja sozinha Ela não Ela não destrói nada E assim Quanto mais abertura Você der Mais espaço Você der Pra suas relações Pra inveja Entrar Ela vai entrar Tá Então assim Se blinde Espiritualmente Faça essa blindagem Como que eu faço isso Marcia Estando cada vez mais Próximo dos seus mentores Pedindo proteção Mas pra isso Você tem que tá Muito voltada Pro seu eu superior Pedir a proteção Das entidades Dos anjos Tá Mas é um trabalho Contínuo Tá bom Aqui ó Eu vejo que pra muitas pessoas Esse recado veio Porque tem uma pessoa Tem um cavalo Pagem De copas Aqui Algo muito inicial ainda Que tá começando A despertar em você Talvez uma vontade De dar uma chance Mas você Quero Não quero A carta dos amantes Fala muito da dúvida É até que era tipo Tava pedindo Tipo assim Fazendo de durona Quero Não quero Ah mas Fica comparando Às vezes Sabe Com a outra pessoa Do passado Aí olha Pro que aconteceu No passado Começa a se lamentar Não solta a energia Do ex Aqui tem tudo Pra dar certo Mas tem todo Esse trabalho Que você tem que fazer Do merecimento E De deixar O passado No passado Pra limpar Esse espaço Fazer um trabalho Fazer o oponopono Trabalhar o chakra cardíaco Não é à toa Que você pegou O quartzo rosa Tá Fazer esse trabalho Como é que o novo Vai entrar Se tem Tudo isso aí dentro E aqui ó Gente Esquece dessa coisa De Já entra Num relacionamento Pensando Que vai dar errado Por causa de inveja Não pense nisso Tá Não pense Aqui ó A carta da química Existe uma atração Muito magnética Aqui Talvez por isso Que você esteja nessa Querendo Disfarçando As Como é que é Negando as aparências Disfarçando as evidências Aqui tipo Não pego Eu pego Não pego Eu pego Não pego Não Aqui tá numa dúvida Com essa carta dos amantes Aqui Um medo De 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 se entregar De se jogar Conhecendo um ao outro Quanto mais você revela O seu O seu interior Né Um para o outro Mais os laços Se estreitam Se aprofundam E Fundo do maço Essa pode ser A pessoa Então ó Espiritualidade falando aqui Vamos limpar esse passado Limpa limpa tudo rapidinho Vou varrendo Vou varrendo Vou varrendo Tipo assim Sai fazendo aquela faxina Tá Pra não perder Essa oportunidade Essa pagem de copas Assim Se não chegou ainda Tá pra chegar aí Na sua energia Mas Se chegar E você tiver Que essa sensação Aqui dos seis de copas Lá Do tipo Né Olhando pra trás Cinco de copas Aquela coisa Da lamentação Do chorando Leite derramado Lá Daquela relação Que derramado Vira as costas Pra isso aí Vamos curar isso aí Tá Vamos trabalhar Chakra cardíaco Sagrado feminino Tem as meditações Aqui Gente Tem várias playlists De meditação Aqui Tem uma Do sagrado feminino Acho que é Na dos arcanjos Ou dos mantras Não me lembro Faça Tá Pra fazer essa limpeza Aí Tá bom Você Já conheceu O parceiro romântico Que você procura Eu falo aqui Tem pessoas voltando Aqui Tá Ai não Meu Deus Se você não quer Gente Tudo bem Pode ser uma pessoa nova Mas é que toda vez Que fala de seis de copas É Tem aqui uma volta Dos que não foram Né Então Energeticamente Não foram nunca Porque aqui tem muita Tá E se não deu certo Da outra vez Porque Ai foi inveja Não sei o que Esquece disso Começa De novo Começa de novo As de pausa Aqui Tá Novo início Nova chance Sendo o Ex Renovado Se for em boost Voltando Comendo papinho Corre Tá É Ou Um novo Completamente novo Aí que Depois de Um longo e tenebroso Inverno Porque aqui Eu falo com pessoas Que ficaram Ou estão Há um bom tempo Sozinhas Tá bom Bora curar Esse feminino Pra receber Tudo que o universo Tá querendo mandar Muito bom Grupo 1 Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o likezinho O joinha Aí pra nós Comenta Compartilha Se ainda não é inscrito Sentindo o coração De se inscrever Se inscreve Porque tudo isso Ajuda o canal A crescer Tá bom E vamos Deixa eu guardar Aqui Agora De Grupo 2 Pra quem Escolheu A pedrinha Da lua E o baralho Da Santa Saracali Vamos lá Vou começar Deixa eu deixar Minha pedrinha Aqui E vou tirar Três energias Do meu tarot Que eu amo Das curandeiras É o Se vocês procurarem Na descrição do vídeo Ele tá como Herbcrafters É o nome dele Herbcrafters Acho que é isso mesmo É isso mesmo? Acho que é Vamos lá Três energias Para o grupo Dois Pedrinha da lua Gente Eu tô um pouquinho Cansada Vocês devem estar Notando Vocês me desculpem Mesmo É que Eu estou cansada Por vários motivos Trabalho Tudo As energias Estão assim Nossa senhora Falar em energia Olhei as cartas Aqui Meu Deus Temos aqui Rainha de copas No fundo do maço E temos Apenas A imperatriz A roda da fortuna E o sete de paus Aqui São pessoas Que estão passando Por um momento Epa Na vida E que vocês estão Na defensiva Aqui Eu tô pegando Pessoas Assim Vocês conheceram Alguém Aqui Pode ser Pessoas Assim Que ficaram Grávidas Sem planejar Tô pegando Essa energia Tá E Que né Aqui Arcano Maior E assim Aquela criança Que tinha Que vir Sabe Assim Que você Usou Três Anticoncepcionais Diferentes E Os três Falharam É bem isso Que eu tô sentindo Aqui Sabe Ou então Assim Já com uma Idade Que você achou Que não fosse Engravidar Mais Aí vem a vida Com essa roda Da fortuna Aqui E fala Minha filha Fica tranquila Aqui no Guinness Eu acho que a mulher Tinha 70 anos Né A mãe mais velha Uma coisa assim Tá Tem idade Pra essas coisas Não Agora é a hora Né A roda virou Aqui E você engravidou Quanto menos Esperava É Aqui Eu vejo Pessoas Assim Que estão Aqui eu vejo Alguma coisa Que aconteceu Que colocou Vocês Assim Num novo Patamar É Ou está Para Colocar Tipo Às vezes Pode ser Assim Um pedido De Casamento Um pedido Pra Alguém Assim Pra um Relacionamento Mais sério Ou Conhecer Uma pessoa Aqui eu tô Sentindo assim Uma situação Que te empoderou E te colocou Assim Numa posição De imperatriz De uma hora Pra outra É Talvez Uma promoção Uma ascensão No trabalho Muito grande Sabe Que você sentiu Assim Que foi um Presentão Do universo Ou Que É Algo muito Grande Que você acha Que não vai dar conta Tô sentindo aqui Sabe E que Assim É Roda da fortuna Né Assim A roda A roda girou E arcano Maior Você não teve controle Aqui a carta da estrela Por falar em você Não teve controle A espiritualidade Fazendo que nem A Al-Qaeda Depois de um De soltar uma bomba Vai lá na televisão E fala É fui eu mesmo Que soltei Aqui é tipo assim O seu mentor Vindo que Fala É fui eu mesmo Essa Essa roda da fortuna Quem girou Fui eu Tipo assim Assumindo aqui A bronca Jardim Então aqui Eu Vou tirar mais Homem Ai ai Calma Vou falar nada ainda Tô quietinha aqui Tô quietinha Tô quietinha Tô quietinha Tô Não vou falar nada Nossa Ai 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 É Tá vindo aqui Já o pagode na cabeça A minha fantasia Era te ter um dia Não esperava assim Então de repente A roda da fortuna Girou Carta da casa No fundo do maço Falei que teve gente aí Que foi pedida Em casamento Não tava esperando Falou sim Mas tá até agora Assim ó Do tipo Meu Deus Ou Engravidou A estrela O jardim O homem O caixão As montanhas Os trevos A criança A chave O urso Pois é Pois é Aqui Você caiu Do céu Um anjo Vivo Me apareceu Assim Sem avisar Caiu Um anjo Na sua vida Esse anjo Pode ser Tanto uma criança Falei que teve gente Que engravidou Você a carta Só pra dar Essa confirmada E aqui Fica tranquilo Tá gente Porque realmente Era uma criança Que era pra vir Mesmo Tá Fica tranquilo Vai dar tudo certo Independente Do De quantos anos Você tenha Independente Da situação Em que você Engravidou É É uma gravidez Muito abençoada Vocês estão Muito protegidos Tá bom Bom É Pra quem não é Caso de gravidez Eu vejo aqui Assim Muita essa sensação Do Eu não Não vou dar conta É tipo assim Vocês colocando A carta das montanhas Aqui No centro do jogo É você vendo Essa situação Que veio Né Porque Sete de espadas De espadas Não de pausa Aqui fala muito Dessa coisa Da defensiva Tá É Você Vendo Essa O que que acontece Algo Como eu falei pra você Como é uma leitura geral Né Gente Pode ser muita coisa Então pode ser uma promoção No trabalho Mas tipo assim Você ganhando muito mais Você sendo reconhecido Realmente Mas assim Você não esperava Então você tem medo De não dar conta É Aqui uma pessoa Chegando na sua vida Chegando com tudo Ou Fazendo uma proposta Aqui eu vejo Que a proposta Veio muito Do homem Ou de uma Energia mais masculina Aí da situação É E Essa pessoa Causando Uma transformação Muito grande Na sua vida Que tá Com a carta Do caixão E você Vendo Essa Essa grande Transformação Como assim Obstáculo Você colocando Obstáculo Pra essas coisas Acontecerem E aqui E aqui a espiritualidade Vem falando Hello É um momento De Renovação Na sua vida Sabe É Isso que aconteceu Agora É a solução A espiritualidade Teve que dar Aquela pequena Forcinha Girar ali A roda a roda Jiquiti Com a roda Da fortuna Fez Que nem o Silvio O mentor Silvio Santos Oi Vai ou não vai Você ficou muito Na dúvida É namoro Ou amizade É namoro E jogou A pessoa No seu colo Pra quem Relacionamento Amoroso E assim É uma renovação Isso que você Tá achando Que é a montanha É a chave Entendeu Só que Por que que você Tá colocando Tá caçando Pelo em ovo É o controle Né gente É o ego Tentando sabotar Sabe ele Aquele nosso Também conhecido Como O encardido O sete pele O capiroto O ego Do tarô O diabão Sabe assim Tipo É ele aqui Sabe Total processo De auto sabotagem Alguma coisa Que era pra ser Muito boa E que você Tá morrendo De medo E aqui É Questão Do não merecimento Né gente Tem também Uma questão Lá no grupo Um de não merecimento Mas aqui É muito forte Tá Tipo assim Aqui Deu o piripaque Do chaves Mesmo Tipo aquilo Que era pra ser Maravilhoso Tipo assim Era pra você Se sentir Uma imperatriz Você Subiu aqui Os escudos Todos Com o set De pausa Aqui Tá Tipo E o que é isso É o O ego Aqui é o controle É o ursão Aqui querendo ter O controle De tudo Só porque O negócio Veio quando Você não Tava esperando E assim Na verdade Eu não sei O que é Se é trabalho Se é pessoa Assim Mas Veio muito Se você Tivesse bolado Esse plano A espiritualidade Sempre manda melhor Do que a gente Faria Entendeu E Mas né E pro ego Admitir Que tipo assim Não Mas eu não tava esperando Entendeu O negócio é assim Eu não tenho controle Da situação Gente Aqui ó Saiu a espiritualidade No meio No meio Do jogo Aqui tá Abriu com a carta Da estrela É roda da fortuna Estou falando Aqui é a espiritualidade O mentor Falando Fui eu mesmo Que joguei a bomba Vai reclamar Pra quem Né É É isso Sim Essa pessoa Que entrou Na sua vida Entrou Pra aqui Gente Sete de paus De novo Nossa senhora Que processo De auto sabotagem Aqui Pelo amor de Deus Nossa Mas o não merecimento Não Mas eu acho Que eu não mereço Olha aqui ó Fundo do maço Quatro de paus O quatro Que é a carta da casa Também é quatro Estrutura Você tá com medo Da estrutura Tem muita gente aqui Com medo de compromisso Né Você tá com medo Dessa estrutura Que você sabe Que essa situação Vai trazer pra sua vida A mudança Que essa situação Vai trazer pra sua vida Tá É Aqui você acha Que você não dá conta É Gente Vamos trabalhar Esse divino feminino No sentido assim De brigada O universo Vem em mim o melhor Sabe Eu sei tipo Manda Manda mais Eu tô aberta Pra receber Aqui Aquela pessoa Que tá tão acostumada A fazer 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 Que quando vem Uma coisa boa demais Você Nunca me aconteceu antes Nunca ninguém me tratou assim Que nem esse cara Tá tratando Por que que aumentaram Tanto Não acho que eu fiz nada Não fiz mais que obrigação No meu trabalho Por que que agora me deram Esse projeto gigantesco Pra eu tocar E fizeram uma proposta De trabalho tão grande Mas assim Aqui ó Tem pessoas Casa E fundo do maço Aqui ó Carta do navio Às vezes pode ser Que você tenha conhecido Uma pessoa de outro lugar E essa pessoa Quer ir te visitar E você tá com medo Tô pegando essa Olha aqui ó Carta da mulher Tá E mulher e homem Aqui no baralho cigano Mulher e buquê Gente Aqui é um presente Da espiritualidade Meu Deus do céu Aqui Vocês estão tão desconfiados Aqui Sabe assim Aqui é muito Vamos trabalhar Esse merecimento Sabe assim Isso vem muito Da infância Por isso que essa Carta da criança Aqui também Vamos trabalhar Vamos curar A criança interior É a criança interior De vocês Que tá sabotando Isso aqui É a criança ferida Tá Aquela criança Que na infância Não teve tudo Que ela queria E ela achou Que tipo assim É porque Ela nunca fez Por merecer Por isso que ela não teve Às vezes passou alguma dificuldade Ela cresceu com essa sensação De é coisa boa É atenção das pessoas E tudo Não é pra mim Eu não fui uma boa Uma boa filha Um bom filho Não fui um bom irmão Uma boa irmã Não ia bem na escola Eu não mereci Eu não tive nada de bom Porque eu não mereci Tem muito essa crença aqui Tá E É a energia feminina De não saber receber Sabe aquelas pessoas Que quando Eu era um pouco assim antes Eu adorava dar presente Ainda gosto Mas quando eu ganhava Eu fazia aquela cara assim ó De Cachorro que interrompeu a missa Sabe E Não sabia receber o presente Sabe aquela Aquela cara assim De não saber se eu falava obrigado Se eu falava Isso é o Sagrado feminino Lá no chão Né Tipo assim Porque só você que faz É só a energia yang Quando você recebe um presente Você fica Até hoje Eu tenho que tomar cuidado Porque por exemplo assim Esse negócio de deixar a pessoa Pagar a conta pra mim Sabe Eu sempre fui muito assim Independente Muito sei o que Quando alguém vai pagar a conta Eu fico achando que Que sabe assim Tipo Eu tô abusando da pessoa Ai mas o que vai pensar Sabe aquela coisa assim Pois é Então assim Aqui eu vejo muito isso Tá Tô falando Dividindo aqui com vocês Uma fase da vida Que eu já fui muito assim Que eu não sabia Nem ganhar presente Eu não sabia o que eu fazia Ficava super sem graça E eu era assim Desde criança Eu tinha essa Eu trazia essa coisa Dentro de mim Talvez de outras vidas Né Ou Eu acho que é muito De uma A minha mãe também Era muito assim Eu acho que eu trouxe Muito da minha ancestralidade materna E eu fui limpando Limpando Tem até um vídeo meu Do meu aniversário Quando eu era criança Que a pessoa me dando presente Eu com uma cara Eu parecia a bandinha Zóiuda assim Cabelo escuro Eu assim Super sem graça As pessoas iam me dar Presente Eu não sabia o que eu fazia Com o presente Desde criança Agora lembrei Tive esse Fazendo aqui Tô curando A terapia Que eu tô fazendo com vocês Eu tô dando um exemplo E tô curando a minha criança Porque ainda Ainda deve ter coisa Nesse sentido Vocês sabem né Quando eu sento pra meditar E vem mais uma cura É mais uma meditação Que eu posto aqui no canal Então quem sabe A próxima vai ser sobre isso Sete de ouros aqui Sete de ouros Vem falar muito assim Você já plantou Essa semente Há muito tempo Ah eu acho que não Foi na outra vida Então desencana De onde vem essa semente Entendeu Só recebe Pelo amor de Deus É isso que eu tô Nessa energia do mentor Aqui ó Recebe Sabe O universo assim Só aceita Só aceita Sabe assim Tipo Não pergunta por que Só aceita Pode ser na outra vida Você fez um monte de coisa Boa E aí agora Essa pessoa voltou Pra ser o seu mozão Ou na outra vida Você não conseguiu Fazer o trabalho Que você Lutou por ele E agora você tá Tendo a oportunidade De fazer esse trabalho Entendeu Só aceita Desencana Sabe assim Aqui Pagem de espadas E quatro de copas Tipo O negócio chegou Chegando Eu falei gente Roda da fortuna Cavaleiro de espadas Sabe aquela coisa Que vem com tudo E você tá ali No quatro de copas Tipo assim E o quatro de copas É muito aquela pessoa Que nunca tá satisfeita Com nada A pessoa que tá sentada Lá no É a carta lá Do eu tava triste Tristinho Sabe Mas sem graça Que eu tava com uma Magrela Na passarela Que é a pessoa Que tá acostumada Assim do tipo É Não é pra mim mesmo Ou então Ou então quando vem Aqui eu vejo muito Aquela pessoa Que você tá Você tá caçando Pelo em ovo Aqui né Do tipo assim Não era Não era Sabe assim Porque É um medo De não dar conta Aqui tá Seis de ouros Pessoa com dificuldade De O dar e o receber Desbalanceado Aqui tá E a espiritualidade Falando pra vocês Fui eu mesma Aqui a carta do coringa Bem no meio do jogo Eu tô fazendo isso Eu tô colocando Esse presentão Na sua mão Que é pra você Aprender A ter equilíbrio Entre o dar e o receber Na vida A vida inteira Você só fez 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 Só doou 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 Agora a gente Vem aqui Tipo Entregar de balde Pá Tudo que você fez E agora você vai ter Que aprender Sobre equilíbrio Na marra Porque aqui É como se assim Tudo que você fez Talvez em várias vidas E nunca Nunca teve Essa coisa Sabe Eu tô vendo bem isso Assim Tipo A pessoa te tratando Tão bem Do jeito que você Não foi tratada antes Ou você ganhando Tão bem Fazendo um trabalho Que você Não ganhava Bem em nenhum Outro lugar E aí você tá assim Mas existe isso A pessoa gosta de mim E ainda paga minha conta Mas existe isso Tipo assim Eu faço o trabalho Que eu gosto E ainda ganho bem Pra isso O universo falando Existe Tá Aqui ó Cinco de paus Rei de paus E sete de paus Aqui Esse rei de paus Aqui eu vejo muito Como essa energia Yang O que que tá O conflito aqui É você Nessa energia Super Yang De quem sempre Fez muito E nunca E achava Que nunca recebia Nada Agora recebendo Tipo assim Um pacotão Família E não sabendo Nem como é Que sabe Que eu não sei Nem como Por onde Que eu começo A desembrulhar O presente Nossa Que lação Nossa Onde que Como é Que eu abro Sabe Aqueles pacotes Grandes Que você fica Meio assim Meio desajeitado E aí você tá Com medo De abrir E sair Um Godzilla De lá de dentro Sabe assim E aqui eles Estão falando Só relaxa Recebe Porque é mérito Seu sim É algo Que tá trazendo Estrutura sim Não Não é algo Que a gente tá Dando agora Pra você perder Amanhã E Não é um presente Que vai sair O Sérgio Malandre Haha Pegadinha Iaia Cifufu Não é isso Tá Não é Aqui é estrutura É quatro de paus Com a carta da casa Olha isso Quatro de paus E três de copas Vai celebrar Vai correr pra braço Olha aqui gente As de copas Aqui pra muita gente É um amor Tá Na pessoa que chegou aí Que você não tá acreditando Que é tudo isso Mas é Tá E aqui pra muitas pessoas É de longe Tá Ou você recebeu uma proposta De emprego fora Que tá parecendo assim Hum Esse aí tá bom demais Pra ser verdade Não é possível Que eu ainda vou morar Nesse país E ainda ganhar tudo isso Hum Sei não Ou Veja que muitas pessoas Também recebendo propostas De amores Hum Tá De longe E aí você com medo De se entregar a esse amor E eles tão falando Só vai Se joga Tá Nossa senhora Eu vou tirar uma aqui Pra quem é amor Vamos ver né Essa questão aqui Mas vocês entenderam né Aqui É trabalhar demais A questão do merecimento A energia Tem um mantra Namoguanshi Impulsar Tá na playlist De mantras Aqui Coloca ele Fica ouvindo ele Assim ó Coloca no Pra repetir Vai dormir Ouvindo Vai lavar aquela louça Ouvindo É É uma delícia É super relaxante E ajuda muito A equilibrar Tá É Faça Meditações Para o chakra Sacral Usando a pedra da lua Inclusive Pra quem tem Essa aqui É a pedra da lua natural Tá Não é aquela pedra Simpética Que é brilhosinha Obrigada espiritualidade Por confirmar Porque quando eu vejo Umas informações Assim muito específicas Às vezes eu fico Achando que eu tô louca Né É É louca É Mas assim O ego da Marcia é louco Mas como eu tô aqui Só de instrumento Então a gente Que bom Eu fico com medo Né Da pessoa É Porque vem muito Umas coisas muito específicas Sabe assim Enquanto eu tô falando Eu falo Mas gente É isso mesmo Daí quando eles Quando eles percebem Que eu tô com dúvida Eles mandam umas confirmações Vocês são demais Né Obrigada Eu tô olhando pra cima Por que que o mentor Vai tá voando aqui em cima Se ele pode tá quietinho Aqui do meu lado Eu não sei Por que que eu sempre olho pra cima Vocês também tem essa mania Com a espiritualidade De sempre olhar pra cima Eu não sei Por que eu faço isso Aqui ó Retreat É hora de Se desconectar do mundo Ó Pra quem aí Recebeu a proposta De viagem E tal Do mozão Talvez aqui Pode ser assim Tipo A pessoa convidou você Pra fazer uma viagem A dois Algo assim Meio no início Do namoro E você tá com medo O negócio tá indo rápido Demais Só vai Honeymoon Lua de mel Nossa Eu falei isso Antes de olhar na honeymoon Na verdade Enjoy the bliss Of holiday time together Olha aqui gente Retreat e honeymoon Aqui se você E tem carta do navio aqui Se você receber uma proposta Pra ir viajar Com uma pessoa E você tá com medo De ir viajar com essa pessoa Porque parece que o relacionamento Tá indo muito rápido Pelo amor de Deus Não quer ir Manda a passagem que eu vou Falou em viajar Vai com a Márcia mesmo Gente Aqui eles tão falando Vai Porque Wedding Casamento Esta situação Envolve casamento O que que eu falei Tem muita gente aqui Que foi pedido em casamento E que aceitou E agora tá morrendo De medo do compromisso Tipo assim Você foi pego Ou pego Ou pega De calça curta Não tava esperando Esse pedido E Eu falei Que pra várias pessoas Aqui Tinha questão De gravidez Crianças A sua vida amorosa Está sendo afetada Por crianças Aqui pode ser também Pessoas Não que engravidaram Ainda Mas que Talvez o parceiro Esteja cobrando Muito Querendo Ter um filho E você Não se sente Preparada Ou a esposa Pode ser um relacionamento Homo afetivo Ou pode ser Dois homens Por exemplo Querendo Adotar Um dos dois Querendo adotar E o outro Não Estou pegando Essa situação Aqui também Você morrendo De medo De De se tornar Uma família Quatro de pau Fala muito Da estrutura Da família Com medo Aqui não só Do compromisso Mas da maternidade E da paternidade Aqui também E aqui Para esses casos Dos casais Que estão em conflitos Por causa Dessa questão Do Quero engravidar Mas não estou conseguindo Ou Um dos dois Quer Mas não está Entrando no acordo Eles pedem Uma grande sugestão De fazer uma viagem Junto Para se reconectarem Para achar Essa química De volta A chave Está na renovação É isso que eu estou pegando Aqui A chave está Na renovação Dos votos De vocês Não precisa fazer A renovação De votos Com festa Se quiser fazer Me convidar Eu vou ficar super feliz Mas não precisa Faça uma renovação De votos Entre vocês dois Retreat Está pedindo Para vocês Se desconectarem Do mundo Nossa gente Olha Nunca reparei nisso Mas aqui parece Que ela está vestida De noiva Inclusive E ele também Só que não tem ninguém Só os dois Então isso que eu falei Do renovar os votos Pode ser uma coisa Muito legal Tipo assim Mozão Benê Vamos fazer uma viagem Só nós dois E tipo assim Vamos Tipo Casar de novo Ah coisa linda Gente Aqui ó Super abençoado Aqui é uma O gondoleiro Aqui é um anjo Aqui quando eu fui Para a Veneza Pelo que eu saiba Não era um anjo Era bem bonitão Os gondoleiros Mas não era Né Mas aqui Molha Que lindo Fiquei muito Nossa Esse romance Angels aqui Agora surpreendeu Vocês gostaram Gente Eu espero Que sim Se você gostou Deixa seu like Espero que tenha Ajudado muito Que tenha trazido Mais luz E mais alegria Nesse dia maravilhoso Do ano Que é o nosso dia Né gente Dia da mulherada Dia das mulheres Desse ser divino E maravilhoso Tá bom Um beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau